Fala aí galera, ligado aqui no canal, aqui é o Matheus com mais um vídeo pra vocês, de volta aí com o canal galera, meu nome é Dorena 4G, um vídeozinho rápido falando sobre o WhatsApp que ganhou semana passada, final da semana passada exatamente, seu aplicativo para desktop Windows Mac OS X, tem um artigo no site falando sobre isso, foi postado lá dia 11, E hoje, vim trazer um vídeozinho pra vocês aqui falando como que funciona essa instalação e o que é bem esse WhatsApp Web que foi lançado, então você vai abrir o site aí do WhatsApp, whatsapp.com.br download, você vai clicar em download e vai ter aqui pra você baixar aqui para o Windows, que no caso, essa versão lançada por eles é somente para o Windows 8 ou superior, aqui ele reconhece se você está usando arquitetura 64 ou 32 bits, se você usa 64 e quer baixar 32, tem aqui embaixo, é aqui pra você baixar pra Mac OS, é um download de 60Mb aí pra você fazer, pra vocês baixarem rapidinho, ele vai baixar esse arquivo aqui, whatsapp.setup.weze, que é o instalador, você vai lá onde você baixou, vai dar dois cliques, ele vai abrir essa telinha aqui, ele vai abrir um pouco, vai carregar e já vai estar pronto pra você usar o seu WhatsApp, carregou aqui, rapidinho, ele não é exatamente assim, nossa, que puta novidade, é um webview do WhatsApp Web, na verdade, ele vai abrir aqui pra você pegar o seu celular e ler o QR Code que ele vai estar dando aqui pra vocês no app, aqui tem algumas funções, que são alguma novidade em relação a versão web, que tem a função do WhatsApp, conversa, grupo, editar, você fazer com textos, visualização e opções de conversa, aí você vai lá no seu celular, vai lá na opção do WhatsApp Web, e vai vir aqui e vai escanear o QR Code, após você escanear, ele vai abrir aqui, prontinho, normal, aí aqui ele tem algumas funções, pra você abrir as conversas ativadas, editar seu perfil, seu status, coisas desse tipo, algumas configurações, e aí quando você abrir uma conversa, tem algumas opções aqui, ó, na conversa, silenciar, sair do grupo, coisas que não ficavam aqui antes, e é isso aí galera, espero que tenha um videozinho rápido aqui, bem simples pra vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tô trazendo vídeo recentemente, e não se esqueça de acompanhar o nosso site lá, arena4g.com ou arena4g.com.br forno, pra visitar o nosso forno, ver os nossos tutoriais, e as novidades que a gente vai ter lá, é isso aí galera, valeu, um abraço, até!